Olá pessoal, estamos de volta, eu sou o Fábio Pirajá e esse é o Projeto Memória Capixaba. Estamos juntos aqui novamente para trazer agora mais uma matéria daquela série que eu estou gravando aqui para o canal e também postando no Facebook, que é uma série do Jornal Folha do Povo de 1953, matérias entre agosto e novembro de 1953, onde dois repórteres do Jornal Folha do Povo deram uma volta por todos os bairros da Grande Vitória naquela época. Lembrando que os bairros da Grande Vitória ficavam entre a Praia do Canto e Santo Antônio, passando ali pela Avenida Vitória e tal, por trás passando por Maruípe e passando pela Avenida Forte São João, Avenida Capixaba, de Anônimo Monteiro até chegar a Vila Rubim, até chegar lá em Santo Antônio. Então, esses dois repórteres que são Adam Emil, que fez os textos, e o Moacir Silva, que era fotógrafo, repórter fotográfico, como se chama hoje, deram aquela percorrida por Vitória. O primeiro vídeo da série que a gente está seguindo, a numeração da série dos repórteres, é o Bairro do Contorno. Esse aqui é o décimo primeiro vídeo, da décima primeira matéria da série, que fala que o nome da série é Visitando Bairros e Subúrbios, e a maioria das matérias trata de um ou de outro bairro específico, como o Centro, Parque Moscoso, Contorno, Jucutuquara, Maruípe, Caratuíra, Alto Caratuíra, Vila Rubim, etc. Santa Lúcia, Praia do Canto, Praia Cumprida. Agora, tem três dessas matérias que tratam de Zona Norte e Zona Sul, que eu ainda vou fazer o vídeo, e esse aí, que chama-se Os Repórteres com os Primos Pobres. Então, ele está tratando, gente, de Maruípe e Mulembá, a reta de Maruípe, que é onde se passa pelo quartel de Maruípe, Mulembá, a Vila Maruípe, Gurijica de Dentro, Gurijica de Fora, Barreiros, que o repórter aqui chama de Primos Pobres. Você vê que aqui, quando a Biblioteca Nacional fez o escaneamento, tem esse problema aqui. Não sei se eu vou conseguir ler com vocês aqui, mas vamos tentar. O jornal, a matéria foi publicada no jornal de 18 de setembro de 1953, lembrando que esse jornal circulou por Vitória por poucos anos, na década de 50. Início da década de 50, que foi uma década muito importante, pós-guerra e tal. Vitória estava passando ali por muitas reformas, no panorama da cidade, na geografia da ilha, com muitos aterros, especialmente o aterro da Capixaba, aqui embaixo, onde a gente está hoje, da Avenida Beira Mar, Jerônimo Monteiro, Princesa Isabel e Avenida Beira Mar, aterro que se estende até lá no Forte São João, lá no Saldanha da Gama. E vamos tratar, então, vamos tentar ler aqui. Uma coisa temos notado nessas visitas pelos bairros de Vitória. Os da chamada Zona Norte, até agora visitados, de Santo Antônio para cá, se encontram em uma situação melhor, pior, perdão, do que os da Zona Sul, já tratados no início dessa série de reportagens. Afora, um ou outro, os demais se acham em situação bastante precária. E justamente uma das mais abandonadas regiões da cidade, sem dúvida, é essa compreendida, aí fica ruim de ler aqui, porque, como eu mostrei para vocês aqui, dos bairros compreendidos entre Reta de Maruípe, Mulembá, Vila Maruípe, Gurijica de Dentro e Barreiros, com muitas reivindicações da população e tal, de gente que faz súplicas para que a Prefeitura de Vitória resolva as celeumas e os problemas que a população trata com o repórter aqui. Aqui eu não consigo ler. Hoje, quando presenciamos a homens e mulheres solicitando do poder público, com insistência, a simples instalação de uma bica de água na região ali de Maruípe, uma bica de água para se tirar a água limpa, potada, a desobstrução das balas por onde escoam as sujeiras, a realização de elementares trabalhos de nivelamento, nivelamento das ruas é um problema sério que até hoje Vitória enfrenta, né gente? Agora, por exemplo, a gente está em abril de 2024, a Prefeitura está fazendo aí o recapeamento de toda a Avenida Beira Mar, que aliás estava muito ruim, especialmente ali entre o Santos Clube, né? E mais ou menos até a Receita Federal, no antigo aquaviário ali, estava muito ruim mesmo. Eles deram, estão recapeando, está ficando muito bom. E estão plantando árvores também, né? Aí segue o repórter aqui falando sobre essa região, que ele chama esses bairros aqui de primos pobres, que são Maruípe, Mulembá, Gurijique e Barreiros, né? Deixa eu ver, continuando aqui, ele fala então da instalação de uma bica de água, desobstrução das balas, né? Onde o pessoal joga lixo, água de chuva e etc. Realização desses nivelamentos que eu falei, das ruas e avenidas, né? Principalmente nos dias de chuva, que as ambulâncias não conseguem passar, pelos caminhos do sertão rotulados como ruas. Ficamos entristecidos, profundamente incomovidos, em ver, como vimos, uma pobre mãe de família, estender o braço magro num gesto que abrangia as sujeiras dos caminhos da reta de Maruípe. Porta aberta para a grande região abandonada. Essa região, gente, deixa eu ver, é entre Fradinhos, Tabuazeiro, passando pelo quartel de Maruípe, até chegar lá no bairro Bomba, lá no Santa Luzia, né? Aí, essa senhora, né? Mostra para o repórter, assim, os braços, assim, mostrando. Olha aí, olha como é que está o bairro. Reta de Maruípe, região aberta para essa estrada abandonada, composta, como dissemos, acima dos bairros. Mulembá, Maruípe, Gurijica, etc. Essa pobre mãe de família, que abordou os repórteres, né? Com olhos úmidos, exclama, entre aspas, Vivo no pavor do tifo, meu senhor. Soube que já houve casos de tifo na cidade e eu vivo preocupada. Tenho minha família, uma família bem numerosa. Se já na cidade não deve morar em vir, não deve demorar em vir para cá. Ah, tá. Se já há na cidade, ela ouviu falar que já havia um surto de tifo em 1953, não tardaria de chegar lá no Mulembá, lá na Vila Maruípe, né? Essa doença. Aí segue o repórter. Entretanto, políticos e mais políticos têm se dirigido ao bairro reta de Maruípe, prometendo melhorias nas ruas, calçamento, melhorias na iluminação, coleta de lixo, nivelamento de ruas, calçamento de ruas, etc. Mas nada cumprido. Como sempre, o político sai das catacumbas, do cemitério, toda vez que há eleição. Agora a gente vai começar já a campanha política a partir do mês de junho, aqui em julho já começa, e os políticos começam, os candidatos começam a sair de suas catacumbas e começam a perturbar o nosso cérebro, essa injeção de saco de pedir voto. Se bem que hoje em dia está muito diferente de como era antigamente. Hoje em dia o cara chega contando lorota, ele é jogado no latão de lixo rapidinho. Promessas e mais promessas na ânsia de apenas se elegerem. Aqui a matéria continua. Depois, esses políticos que vão até os bairros pobres da Grande Vitória nos anos 50 se elegem. Os anseios da população pobre que é quase sempre a mais prejudicada são simplesmente esquecidos. entretanto, o povo esquece de pressa e os falsos novamente voltam a fazer as mesmas promessas. Você vê a reclamação do repórter lá há 75 anos atrás. Não mudou nada. Você vai para a Grécia Antiga, é a mesma coisa. E eles então buscam outra fonte de votos com a mesma cantiga. Depois de eleitos, o esquecimento. Pontinho, pontinho, pontinho. É claro que existem exceções. Ele faz aqui um adendo ali. Aí ele coloca aqui agora um local que faz lembrar um chiqueiro. Vocês estão vendo aqui o título. Nessa fotografia aqui, gente, olha. Um dos muitos postos abertos pelos próprios moradores. A água não é boa, mas fazer o quê? Não existe outra. Temos que nos conformar com essa mesma. a prefeitura bem que poderia instalar uma torneira na parte alta, disse o popular que aparece no clichê. A beira do poço de muitas brigas, a beira do poço de muitas brigas têm sido registradas. É um poço artesiano com água ruim, né, gente? Infelizmente, né? Aqui nessa outra foto é a tal reta de Maruípe, que é a Avenida Maruípe, que nessa época era muito rural, tinha sítio de um lado, sítio do outro, tabuazeiro ali, tudo era sítio. Ali atrás do solar de Monjardim, onde está o bairro Santa Cecília, era um grande fazendão. Pedem aos moradores que sejam ao menos espalhado um pouco de saibro na reta de Maruípe, porque nos dias de chuva fica intransitável por conta da lama, né? Aí, vamos ver aqui. É um local que faz lembrar um chiqueiro. Os leitores podem estar até, podem estar certos que temos o hábito de medir as palavras que empregamos, procurando não exagerar. Mais um disclaimer aí do repórter, né? E ao afirmarmos que em fazendas do interior existem locais de engorda de porco, muito mais bem limpos, né? Muito mais higiênicos do que a parte alta de Maruípe, não estaremos, não estaremos cometendo nenhum exagero. Olha só. Qualquer um poderá verificar de perto, como nós verificamos, a exatidão do único qualificativo que pode ser empregado para este local. A reta de Maruípe é um chiqueiro, segundo o repórter que esteve lá em loco, né? A sujeira da parte alta da reta de Maruípe é verdadeiramente impressionante. O abandono é lastimável. Ali residem muitas pessoas pobres por todo o bairro. As valas correm à margem dos caminhos deixando um cheiro desagradável. Não havia saneamento, gente. As pessoas pegavam os seus encanamentos de dentro de suas casas e jogavam para a rua. E na rua, essas águas de caixas de gordura e esgoto sanitário iam para o primeiro córrego que elas encontram, né? A água é assim, ela vai ali pelo local de descida da gravidade e vai encontrar um córregozinho. Quando chove, essa água vai criando uma vala e daí a vala pode virar até um pequeno córrego, né? Que é córrego de água de chuva e água de esgoto e etc. Aí fica aquela nojeira. Aí dá mosquito, etc. Que ele chama aqui de Maruí, né? Maruim. As valas correm à beira, deixando o cheiro horrível, cheio de mosquito, Maruim, que tomam conta do bairro. Tão logo começam a desaparecer dos raios solares. É sempre assim, a tardinha. Quem vai muito à roça sabe, né? A tardinha, você fica ali, não passa protetor, né? Contra mosquito, daqui a pouco você está com a perna toda empolada por causa desses mosquitos infernais, né? Na parte baixa, a margem da denominada Avenida Maruípe, que necessita ao menos de ser ensaibrada, também não fica muito atrás quanto ao abandono. Sem iluminação, com muitos buracos de tamanhos diversos, todo tipo de panela e cratera, né? Torna-se à noite um sacrifício à passagem e é um perigo também. Sem pavimentação, nos dias de chuva, se transforma num longo lençol de lama, prejudicando enormemente o trânsito dos coletivos. Você vê que naquela época tinha ônibus, jardineira, automóvel, motocicleta, aquela região não passava bonde, mas terrível, né? Muitas vezes, o seu estado é tão ruim que os proprietários das empresas que exploram aquela linha de coletivo tiram os ônibus de lá. Dia de chuva, não. Não vai pra Maruípe, não. Aí a população ficava sem transporte, imagina. Aí abre aspas, quem somos nós para receber um calçamento ou mesmo uns caminhões de saibro? Isso é pra quem pode. A falta de rede de esgotos também é notada. A coleta de lixo não é feita. As casas estão amarelecidas pela poeira constante. É assim mesmo, você pinta a casa, antigamente você dava uma caiada na casa, né? E se a casa fica muito próxima a uma estrada de chão, daqui a pouco todo aquele bairro está entranhado na fachada da casa. Aí fica aquela coisa, aquele aspecto horrível, né? um pouco de limo com aquele cal antigo ou uma tinta talvez, né? Aí, mais ou menos um metro de altura do chão, aquela coisa amarelada, assim, né? Avermelhada, aquela coisa horrível. Aí deixa o aspecto do bairro ficar horroroso, fica um aspecto feio mesmo. Então, as brigas existem nas filas de água. Enfim, um amontoado de lixo, falta de iluminação pública, assim é a vida dos moradores desses primos pobres aqui, segundo a matéria do Adam Emil, Folha do Povo, de 1953, dia 18 de setembro, dando essa percorrida pela Avenida Maruípe, entre Reta de Maruípe, Mulembá, a Vila Maruípe, ali onde está o quartel na polícia, seguindo Gurijica de Dentro e Barreiros, que era tudo o que ele podia falar a respeito desses bairros que eles se tornaram realmente um chiqueiro. E era a reclamação que ele fez aqui, você vê o que ele faz aqui, vocês sabem que nós procuramos não usar palavras exageradas, mas não há exagero nenhum de dizer que essa região estava realmente um chiqueiro. E você encontra o jornal Folha do Povo no site da Biblioteca Nacional, é só procurar lá, colocar Espírito Santo, ele vai abrir todas as publicações capixabas desde o século 17, e essa matéria conclui na página 4, letra B, e eu faço essa primeira leitura com vocês aqui no Memória Capixaba, e se você quiser ter mais detalhes sobre essas matérias, você pode encontrá-las todas reunidas no Memória Capixaba no Facebook. e eu vou continuar fazendo esses vídeos tratando dessas matérias do Adam e Emil, com fotografias do Emil, perdão, fotografias do Moacir Silva, ainda trazendo para vocês aqui o que está faltando aqui, essa matéria, Zona Norte da cidade, tratando de São João, Santa Maria, Jucutuquara, Fradinhos, Maruípe, Mulembá, aqui a Zona Sul, tratando da Vila Rubim e outros bairros, Santo Antônio, etc., Caratuíra, ainda o Mulembá, a gente vai falar do Mulembá também, aqui Maruípe, nessa que a gente fez agora, que ele fala aqui dos repórteres com os primos pobres, é só um apanhado geral de toda aquela reta de Maruípe até lá no Santa Luzia, mas essas aqui que a gente vai trazer, ele foi em bairro por bairro e fez um por um separadamente, olha lá, Mulembá, Maruípe, Gurijica de fora, Gurijica de dentro e depois ele segue para a Praia do Suá, Praia Cumprida, Santa Lúcia, que a gente vai fazer esses vídeos aqui ainda no canal para você que está acompanhando a gente aqui no Memória Capixaba. Então valeu gente, muito obrigado e a gente segue na nossa luta aqui para trazer de volta, trazer à luz essas crônicas do dia a dia do Capixaba, nesses anos em que esses periódicos bombavam, lembrando que Vitória nos anos 50 devia ter uns 20 jornais diferentes, era despertino, matutino, noturno, tinha jornal semanal, quinzenal, era incrível gente, hoje em dia não tem nenhum mais, acabou tudo, impressionante, mas hoje a informação flui de forma indireta para todos os lados, de forma descentralizada, distribuída do jeito que a gente gosta de falar no nosso jargão ANCAP, no nosso jargão libertário. Valeu gente, muito obrigado e até a próxima. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba. e até a próxima